Regeneração pelo Batismo Crença de que a água do batismo efetua a obra salvadora do Espírito Santo, purificando a pessoa do pecado original. No catolicismo romano, o batismo, geralmente de recém-nascidos, é interpretado como meio de conferir graça ao indivíduo, esteja a fé presente ou não. Na teologia luterana, o batismo deve ser acompanhado pela fé, seja a fé do indivíduo ou dos pais, para que seja eficaz na purificação dos pecados. Outros grupos protestantes rejeitam a regeneração pelo batismo, sustentando que contradiz o conceito da justificação pela graça por meio da fé somente. Dicionário de Teologia, Edição de Bolso, Editora Vida E aí E aí Obrigado.